Vamos partir para o sábado de madrugada? Sábado de madrugada? Jovem é agredido, Diogão, após ser acusado de roubo. Olha só o strike. Policiais militares e socorristas do SEAT foram acionados para ir até a Avenida São Guilquim na madrugada de domingo, onde uma vítima estava sendo espancada por várias pessoas. No local constatou-se que Reginaldo Donizete da Silva, 36 anos, estava numa festa. A festa do Diogão teria sido culpado de um roubo no local. Não somos nós que estamos afirmando informações levantadas no local. Cerca de 10 pessoas teriam agredido o Reginaldo com socos, chute, pontapé e até capacetadas. Ele teria sido acusado de ter cometido um roubo. Aí, Diogão, sabe como é que é festa, né? Aí vai, um tá batendo, outro não sabe mais por que que tá batendo, outro vai embora. Um fala uma coisa, outro fala outra, né, Diogão? Bagunça. Aí quem azeda é o... É o frango, né? É verdade.